Salve, salve rapaziada, aqui é TMG na quebrada, cantando rap novamente pra você, veja como que é Favela do Boi, B2, salve, salve 2007, retornei do inferno, esse é o hip hop, é o magistério Favela do B2, é só função, moleque correria, decepção Veja como é, na rua tem gambé, puxa o RG depois quer me bater, né Veja como é, é assim que é, moleque que gela mano, não é mané Moleque, é na função, é sempre decepção, os homens quando enquadram vai O cadeirão, a febem do Belém, tá pronto para catar os menor chapa quente que acabaram de roubar Veja como é, assim que tem que ser, Jesus Cristo morreu por mim e por você Assim que é, o rap é totalmente, aí maluco eu sou consciente O rap nacional me ensinou assim que eu sou, eu sou TMG, o Cristo nosso Senhor Agora eu vou cantar pra você escutar, o rap é nacional, foi feito em Itacuá O moleque 12 anos e foi morto por um tiro De escopeta como é, assim que é, o moleque foi morto Era um mané e traficava, e o moleque era só balinhar E agora no Youtube vocês vão tá vendo, o rap é nacional Moleque não tá gemendo nem na, e nem se pá, não vai, é nem ficar O rap é nacional, direto de Itacuá Salve, salve, salve São Paulino que eu sou Aqui na favela do B2 Normalmente revoltou Aí, a favela mora aqui, mano Aqui no meu coração E não é decepção estar aqui Rap nacional, assim que eu sou Deus está comigo, ele me confortou Agora como é, eu vou cantar malé Moleque lá na rua Traveçando, vê que é Aí, as rimas aí, tá ligado, mano É que eu tô aqui fora, assim, do sistema Mas aí, no rap nacional não sai da rima Veja como que é, mano e as mina Jesus Cristo se aproxima E este é o momento de voltar para ele Enquanto há o tempo Pois amanhã não nos pertence Muitos não tão vendo Nem poucos percebendo Que o mundo já está à destruição Irmão contra irmão Nação contra nação Não fique nesse mundo De ilusão Jesus Cristo é o caminho E também a salvação